O que Deus permite Que isso aconteça Eu só sei que ao refletir Vais perceber Deus ali presente está Tanta dor que não há como explicar Deus ali presente está Com misericórdia ampara Eu não consigo explicar Mais esperança ainda Deus ali presente está Deus está com os quebrantados e feridos Protegendo-os em seus braços de amor Eu não posso dar razões pro sofrimento Mas eu sei que nunca estamos sós Deus ali presente está Tanta dor que não há como explicar Deus ali presente está Com misericórdia ampara Eu não consigo explicar Mais esperança ainda Deus ali presente está Dois ladrões Mas morrendo estão Deboche e estragédia Algo ou a cruz Eu sei que há Deus ali presente está Deus ali presente está Com misericórdia ampara Eu não consigo explicar Eu não consigo explicar Eu não Eu não consigo explicar Eu não consigo explicar Eu não consigo explicar